O que a consciência pode fazer? Podemos cocriar ou criar a realidade que desejarmos? O que a física quântica e a física digital falam sobre isso? Estas e outras perguntas serão respondidas por Mário Jorge aqui na TV Consciência Próspera. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, esse programa de entrevista que está completando nesse mês de março de 2024, 14 anos de existência. E o nosso convidado é um dos mais de 900 que já passou por aqui e ele já veio aqui diversas vezes, falando sobre vários assuntos relacionados a MyBicto. É a minha teoria de tudo de Tom Campbell. Ele que é o tradutor dessa edição para o português. Bem-vindo novamente aqui, Mário Jorge. Obrigado, Samuel, mais uma vez. Vai ser um papo excelente, não tenho dúvida. Que beleza. A gente estava aqui, eu cheguei aqui, né? Ele estava rindo com o Mikael porque me parece que ele meio que metamodelou o Tom Campbell e estava contando piadas. Quase que piadas quânticas aqui, antes de iniciar a nossa gravação, né? Me diz uma coisa, será que a consciência ou a fonte, ela gosta de piadas? Olha, humor, eu acho até que já fiz uma pergunta para o Tom a respeito disso, né? O humor é uma ferramenta da consciência, né? Aliás, eu publico volta e meia alguma coisa com humor, porque além dele ajudar a aliviar, porque às vezes um assunto é profundo, às vezes é pesado, né? Mas o humor é muito positivo, né? Porque ele alivia a gente, a gente tem condição de uma forma mais leve de captar mais as coisas. E o humor é parte da consciência. Inclusive, a gente vê coisas surpreendentes, surpreendentes por aí, né? Às vezes até em animais, né? Porque animais são conscientes também, no seu próprio grau, né? E volta e meia eu percebo alguma coisa de fazendo algo assim que chega a ser surpreendente, né? A coisa que você vê os bichos fazendo. E às vezes até dá a impressão que estão fazendo com humor também. Exemplo. Traz um exemplo da gente de algo que você viu, que você presenciou, assistiu, que você falou assim, nossa, parece que é a natureza contando uma piada para os meus órbitos e fazendo meu cérebro pensar fora da caixa. Olha, volta e meia você vê coisas para o macaco, né? Macaco é um bicho cheio de... Impressionante. Além de tudo, ainda é parecido, né? Parece que está tirando o sal da gente. Mas eu não lembro especificamente do fato. Mas, em geral, tem muito... Um macaco é um que, por exemplo, volta e meia tem coisas bem humoradas. Mas você vê os animais reagindo de formas impressionantes. E, assim, não dá para ver isso como, sabe? Como, em geral, se pensava. Animal é um negócio irracional. Não. É consciência. Todo ser vivo é consciente, né? Alguns têm um maior espaço de decisão, de escolha. Outros têm menor. Mas você vê alguns deles tomando atitudes, assim, surpreendentes, né? Você vê passarinho abrindo torneira para beber água. Não tem de tudo, cara. Tem de tudo, né? O nosso gato aqui é assim. Eles vão lá e abrem a torneira para beber. Cachorro andando de skate. Brincando. Um andando de skate, ele para, faz fingir no posto, aí pega o skate e continua. Meu, coisa de louco. Pois, né? Você sabe que isso é uma coisa bem interessante. Você falou sobre irracional, né? Que os animais irracionais e a humanidade, o ser humano como um todo, ele se gava em relação a ser o detentor de todo e da gama maior da racionalidade que existe. Talvez da única. Inclusive, ele acha alguns gatos. Pois é. E aí, uma das perguntas, inclusive, que eu acredito que o Tom Campbell do livro também deve ter passado por esse tipo de pergunta, que é uma das perguntas dessa gama, principalmente científica da racionalidade, né? Que é uma pergunta, sim, que é um tanto quanto uma das que mais se faz nesse meio, né? De que é feito todas as coisas. E não vai ver que tu tem alguma, algum lampejo de que é feito todas as coisas, que é uma pergunta que a ciência e essa racionalidade que busca esclarecimento tem instigado nos últimos tempos? Nossa, estou até babando para essa resposta. Obrigado pela pergunta. Meu, é assim, a consciência é fundamental, tudo mais é derivado. Então, acaba ficando muito simples. O único construtor de qualquer coisa que possa existir e que nós que somos consciência possamos perceber é a consciência. A minha, a sua, a do outro e a da fonte. Estamos todos conectados através da fonte, então estamos todos interconectados uns com os outros e somos parte da fonte. E, de uma forma maior, existe a fonte. Nós somos um pedaço da fonte. Mas é a única coisa que constrói algo, para começar. E aí, com o que a consciência constrói? E se você, antigamente, o Caibalion dizendo que o universo é mental. Então, é uma mente. Uma mente é o que eu estou chamando de consciência. Na verdade, se você for tomar cuidado com as definições, a mente é uma ferramenta da consciência. Pensar é uma possibilidade da consciência, mas a consciência também pode intuir. Ela não precisa só pensar. Ela percebe de várias formas. Então, era o que eles tinham para descrever naquela época. Mas com o que é que a consciência trabalha? Ela pensa, ela sente, ela trabalha com informação. Tudo isso é informação. Mesmo se você considerar só como nível físico, você fala que eu sou uma matéria, um cérebro, uma geleia cinzenta aqui em cima e que funciona tudo mecanicamente. Então, o olho ou o ouvido, eles recebem sinais, no caso do olho luminoso, no caso do ouvidos sonoros. Tem equipamentos, células que são especializadas em transformar o sinal que recebem em eletricidade, que é transmitido através dos neurônios, a visão totalmente materialista. E esse sinal vai chegando para dentro da mente, do cérebro, para o cara que acha que é só o cérebro. E a visão vai ser construída aqui atrás, pelo que os scanners mostram. Quando a pessoa está visualizando ou vendo algo, seja imaginado ou real, é aqui atrás que se acende. Então, lá dentro daquela caixa preta, que não tem luz, da massa cinzenta, que até então é preta, porque também lá dentro não tem luz, está sendo construída, para quem pensa que é materialista, toda a realidade lá dentro. Porque ninguém está vendo diretamente. O olho não são dois furinhos que o cérebro olha de lá de dentro. São sinais informacionais elétricos que chegam e que são utilizados para reconstruir. Mas, na verdade, não é nada disso. A informação está chegando naquela frequência daquele canal de TV, a consciência está recebendo aquilo e está transformando em imagem, como se fosse um aparelho de celular ou de TV, sintonizado naquela realidade. Então, a consciência, tudo que ela constrói, o que ela vê, o que ela percebe, tem o mundo das formas, tem o mundo das ideias, que é o da consciência, e ela gera formas e ela percebe as formas, ela gera todo o mundo das formas. E tudo que é gerado ali é gerado com informação. Então, só existem no final, a grosso modo, duas coisas, consciência e informação. Então, consciência é a fonte de tudo, é o que gera, é o que experimenta, ela mesmo gera, ela mesmo experiencia, e ela gera tudo com informação, do mesmo jeito que nós fazemos no computador. É uma excelente analogia, do mesmo jeito que fazemos no celular. Então, é relativamente simples, mas não quer dizer que você já passa a chegar lá. Então, a base de todas as coisas, então, é a consciência que converte, transforma, codifica e cria informação. Cria, inclusive. E nessa criação de informação, qual é a relação entre o ser, nós, seres, ou consciência expressando no avatar, podemos cocriar a nossa realidade, já que é o nosso tema de hoje? É perfeito, a pergunta começou muito bem, porque ela leva diretamente ao assunto. Então, qualquer consciência pode criar. Pode criar como? Usando informação. Então, se a fonte pode criar... A fonte teve uma outra opção de criar, que é se subdividir em consciências individuadas. Então, foi uma outra forma de criar possibilidades, além de usar apenas a informação. Então, ela usou, vamos dizer, gerou uma restrição, para que você pudesse ter como uma célula uma membrana e perceber que você é aquilo que está dentro da membrana, ok? Então, a restrição é o que te delimita e permite que você se perceba. Então, restrição não é um negócio ruim. Nunca. Quer dizer, o ruim é o rótulo que impõe somos nós. A restrição é o que permite que você exista, senão você estaria mergulhado no mar da consciência e nem se perceberia. Só a consciência se perceberia. Não existiria você. E aí, agora, como nós somos filhos da fonte, se você preferir, feitos do mesmo material dela e trabalhando com o mesmo tipo de material para criar, nós temos o mesmo poder de criação. E que a fonte, só que em muito menor escala, porque nós somos uma potência muito menor, uma parcela muito pequena, mas a gente pode fazer a mesma coisa que ela faz. Aí você fala, ah, mas prova isso para mim. Bom, aí eu pergunto assim, você sonha de noite? Supondo que você não está sonhando acordado, que alguns também fazem, mas você sonha de noite? A maioria das pessoas podem até não lembrar, mas todos sabem que algum dia já sonharam alguma coisa. Então, ninguém nunca sonhou para dizer, ah, não sei o que é isso. Todo mundo sonha, ou já sonhou, ou lembra que já sonhou. E o que você está fazendo? Você está exercendo o poder da consciência. Você está criando uma realidade própria, pessoal, rapidamente, por poucos segundos, em velocidade acelerada, que podem parecer horas, meses ou anos. Você pode viver uma vida toda lá. E, em geral, não necessariamente apenas, uma criação 100% sua, com as regras que você coloca lá. Porque a consciência é sua, está criando uma realidade e faz o que quer. Em geral, a gente leva as mesmas regras daqui para lá. Então, lá também tem gravidade, tem outras pessoas. Eu sou todos lá. Todo o enredo, toda a conversa, tudo o que eu falei, tudo o que eu ouvi, que me responderam, como reagiram, sou eu mesmo, em geral. E você cria tudo aquilo, você está criando realidade, exatamente como a fonte faz, com informação, gerando visuais, e gerando sons, gerando experiências, experimentações, interação. E você está vivendo aquilo, com uma escala pequena. Mas é a sua escala e você faz. E se você faz isso, será que a fonte não pode fazer bem melhor do que isso, para você ter a percepção e a sensação de que a realidade é material? Será que ela não tem essa condição de fazer um negócio Full HD, com toque, cheiro, sabor? Faz, faz sim. É assim que tudo é criado. E nós somos criadores de realidade também, ok? Então, esse é um exemplo para quebrar o gelo, porque se você fala, não, eu não posso, é tudo material, é tijolo, esse coco não vai se movimentar, não vai sair daí, a não ser que eu empurre ele do lugar. Não, está sendo tudo criado pela consciência, renderizado no momento em que você olha. Se eu estou olhando para você, eu estou te vendo. Se eu viro as costas, eu vou ver a parede e você deixa de ser renderizado na minha realidade. Agora, então, o que acontece? Então, assim, extrapolando, né? Porque a pergunta tem a ver com o que a gente pode criar nessa realidade que nós estamos. E é aí que a gente quer chegar. Mas, você precisa eliminar suas barreiras de crença, compreendendo como a coisa é. Se você percebe que você mesmo consegue criar uma realidade toda noite, e muitas vezes você lembra dela, e quando está lá você nem lembra que aqui existe, qual é o problema de você estar aqui e estar sendo criado tudo da mesma forma? Só que aí não é só você, né? A fonte entrou e assinou embaixo da programação, né? E é um negócio muito mais estável, muito mais organizado, com continuidade, mas ainda assim é uma realidade mental, uma realidade de consciência sendo criada com informação que, por conta da programação, das restrições do avatar, parece material, parece toque, parece cheiro, parece som, parece visão, né? E por que está programado para ser desse jeito? As restrições do avatar. Então, eu, como consciência, estou penetrando e controlando o avatar e recebendo informações no formato da programação do avatar. E eu não estou preso, não sou escravo de nada, mas enquanto eu estou vivendo do avatar, através dele, experimentando, eu estou tendo as sensações da forma que está programado nesta realidade. Quando eu sair dela e for para o sonho, ou for para outro nível, outra realidade diferente, vai ter outro tipo de comportamento. E quem é que escolhe ter essa experiência de realidade? Quem é que escolhe, por exemplo, estar por aqui? Num local, numa família, num tipo, num avatar? Como é que se dá essa escolha? E aí eu toco, beijo a realidade também do Livre Habito junto com isso. Quem é que está escolhendo e o porquê dessas escolhas? Então, veja, quando você, vamos usar o exemplo das nossas crianças, dos seus filhos, dos meus filhos, dos filhos de todos que nos ouvem, ou se ainda não tem filhos, tem irmãos, tem pais, entendem a relação, já viram alguma criança pequena, você não deixa a sua criança pequena solta. A sua criança pequena não tem condições de escolher o que come, aonde põe o dedo, pode ser que tenha eletricidade lá. Tem uma série de coisas que ela não tem condições de escolher sozinha e você a ajuda nisso com a melhor das intenções para que ela cresça, para que ela possa voar sozinha. Você não põe as crianças no mundo para obedecer você até ter 80 anos de idade ou 100 e morrer. Você põe elas para ter a própria vida, mas no começo você dá o tutorial ali, cerca, gera um ambiente seguro e fica de olho, porque mesmo assim ainda corre risco. Um engasgo aqui é o suficiente com o próprio leite. Então, assim, você não espera que a criança tome determinadas decisões. Hoje em dia, tem gente que pensa que a criança manda na casa, mas não estou falando disso, estou falando da situação inteligente, normal. Então, você é o adulto, a criança é a criança e é você que vai coordenar a situação. Então, até conforme a criança está começando, ela nem sabe onde é o banheiro e não sabe nem se limpar sozinha e não sabe nem o que está fazendo a sujeira e não sabe nada. E a coisa vai progredir e em determinada situação a criança evolui, vai para um jovem, para um adulto, ela busca uma profissão, busca uma vida, seja lá o que for que ela resolva fazer, busca a própria vida, sai da sua casa, vai ter a própria casa dela, a própria família e aí ela fica por ela. As decisões são todas dela. E você às vezes fica olhando de longe achando que poderia ser melhor, mas você não dá mais para tocar, você fica na retaguarda disponível para ajudar quando dá, quando ela te busca. Porque se ela não quiser a sua ajuda, às vezes ela vai até contra, só porque você disse ela vai contra, porque ela é que sabe da verdade. Mas tudo bem, faz parte, é um adulto e agora decide. E as decisões são deles e as consequências também. E aí você vai ajudar como der. Então, veja, a nossa situação de maturidade espiritual ou de consciência, ela é similar a essa. Então, assim, quando você é uma consciência muito básica, muito cheia de medo, muito cheia de entropia, com pouco ou nenhum amor, com muito caos, que você está totalmente aleatório na situação, você está começando a ter pacotes de experiência de vida, que alguns chamam de encarnação aqui, a verdade nua e crua, doê-la quem doê-la, como dizia um, qualquer experiência serve. Então, assim, você não tem muita escolha. Você é sugerido que venha, não é forçado, mas, assim, vai sendo encaminhado para vir aqui, para ter as suas oportunidades na escolinha e começar a juntar material para poder tomar decisões um dia. E, à medida que a coisa avança, quanto mais avança, da mesma forma que uma criança aqui, mais você participa da decisão. Então, no início, qualquer coisa serve. Então, é só ir entrando. Entra, experimenta, entra, experimenta, entra, experimenta, até porque é o método que existe, é o método... Aqui é o fast track da evolução da consciência. Melhor do que ficar no chatroom, lá no grupo de WhatsApp, trocando mensagem, uma consciência mandando mensagem para outra. Isso resolve até um ponto e depois não resolve mais. Então, você participa das experiências, vai evoluindo, vai crescendo, e quanto mais você cresce, mais você mesmo pode ter gerência do processo e fala, não, eu quero experimentar, eu preciso... Eu vi que eu cresci nisso e naquilo, mas acho que aqui ficou faltando um pedaço. Seria interessante ter uma experiência que me ajudasse naquilo. Então, quanto mais você cresce, mais você pode participar do processo. E não é que dizer que você não pode aqui, antes você simplesmente não tem competência, nem entende que tem processo e muito menos participa com clareza e com efetividade. Com relação ao livre-arbítrio, então, como consciência, até para vir para cá, o livre-arbítrio está disponível. Você está, mas você está buscando crescer. Toda consciência está buscando crescer. Quanto mais você cresce, mais iluminado fica, mais você entende do processo, mais você colabora com ele. E aí a coisa começa a fluir e crescer com mais exponencialidade. Uma das tantas sintonias, vamos chamar assim, quando se fala de cocriação, é a lei da atração e que está muito crescente nas últimas décadas em relação a isso. Inclusive, hesitou no início como sendo o universo mental, como sendo uma das ligas da possibilidade de cocriação de uma realidade. E muitos estudos, estudam, estudam. E já tive também, até nos comentários aqui do canal, já apareceu também, em relação a participantes de entrevistados que vêm no programa, que estuda, 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 mas ainda não consegue ter os resultados palpáveis ou a realidade sensorial presente, que ele sentir realmente tudo aquilo realizado. Quais seriam, na sua opinião, as causas da não manifestação dessas realidades sonhadas e que virtualmente parece, parafazendo o filme, mais real do que a ficção, mas que na realidade cotidiana não se apresenta concretamente? Olha, é assim, tem muitas pessoas que estão fazendo o melhor para tentar passar a mensagem, existe a possibilidade de criação ou de cocriação, como nós somos criadores, exata, uma pequena holografia pequena do fato maior lá, mas nós somos criadores e assim, ninguém está errado nisso, e a realidade é mental, a realidade é consciência e informação. Agora, esta realidade tem algumas regras e o fato de você não entender nada disso atrapalha você muito, você não sabe que regra você está infringindo, contra que regra você está indo. Outra coisa, se a pessoa que está tentando transmitir isso, ela percebe que tem uma influência, mas não percebe exatamente qual, e não aprofundou, por exemplo, no caso do Tom, que fez experiências repetidas, olha, se eu fizer isso, o que acontece? Se eu fizer um pouquinho diferente, o que acontece? Se eu for voltar e fizer diferente, o que acontece? Ele faz 30 vezes uma experiência com pequenas modificações até descobrir quais são os fatores impactantes que é o método científico. Quem tem essa paciência? Você tem? Eu não tenho. Eu sou engenheiro, eu entendo o Tom e agradeço por ele trazer uma série de coisas, mas assim, sei lá, eu posso tentar uma coisa duas, três vezes, quatro, cinco, eu não tenho paciência para ir descobrir a equação do negócio, falando de algum jeito para descrever. E as pessoas estão tentando o melhor que elas podem com aquilo que elas têm. Então, no partir do momento que você tem a física quântica, que a maioria das pessoas não entendeu nada, a física quântica, a mensagem principal dela é a consciência tem uma participação nisso e ela é evidente. Só que o materialista sai fora e tenta arrumar uma explicação torta para aquilo, porque ele não acredita que a consciência existe, e muito menos que ela tenha participação. Mas assim, ficou evidente esfregado no nariz das pessoas. E ficou evidente que a consciência, se ela observa, algo colapsa, que é uma palavra ruim também, porque não se materializa, na verdade, se renderiza. É aí que a física digital entra e dá um suporte para a física quântica. Mas a física quântica mostra que não tem nada lá enquanto ninguém estiver olhando. Se ninguém medir, não tem ato, não tem partícula lá. Tem uma onda de possibilidades e probabilidades. Então, eles escolhem formas de descrever as coisas e parece que as palavras resolvem tudo. mas o que cato é essa onda de possibilidades e probabilidades e como é que ela se materializa? Então, as coisas, então assim, entender, por que nem tudo dá certo? Se nada é material e se a consciência tem poder, a gente, obviamente, as coisas estão aparecendo para mim, porque a consciência está influenciando, está influenciando a partícula. Então, se a partícula constrói todo o resto, nós influenciamos todo o resto. Perfeito. Só que tem regras. E ninguém foi fundo para olhar. O único que eu conheço que foi fundo para olhar foi o tom. É por isso que, assim, eu fico de olho para coisas novas que aparecem, mas se o cara não for muito bom, vai ser difícil eu realmente gostar do que ele está falando, porque o conteúdo que eu tenho hoje com isso aqui é fundamental. E ninguém entrou... Você pega o Amit Goswani, o cara é fantástico, é um espiritualista fantástico e é um físico, mas ele não chegou, fez a física chegar à espiritualidade. O Tom fez. O Tom consegue usar a física digital para explicar. Então, vamos falar de algum exemplo de regra. Por exemplo, você é cocriador aqui. No seu sonho, você é 100% criador. Aqui é uma realidade comum. Então, a fonte provê o ambiente, a Terra é maravilhosa, o Sol, a Lua, os planetas, a Galáxia, o Universo, os animais, o ambiente, a água, a chuva, o Sol. É lindo. E deu livre-arbítrio para nós e colocou a gente na experiência, no comando do Avatar. E quem está fazendo besteira aqui? É o animal, é o mineral, é o vegetal, é o sideral ou é o humano? O humano é o reflexo da consciência que ele tem, da qualidade de consciência com as escolhas que ele faz. Mas o principal não é isso. Nós não estamos sozinhos aqui. É uma realidade cocriada. A fonte fornece o palco e nós fornecemos a interpretação de cada ator. A gente entra com o Avatar e faz a peça e faz as escolhas aqui dentro. Nós manifestamos vontades aqui dentro, nossa intenção, nossa vontade para que coisas vão numa direção ou noutra. Mas você está sozinho você acabou de voltar, você foi buscar sua esposa e as crianças. Quer dizer, você tem uma esposa, você faz as coisas de acordo com o que conversa e combina com ela e gerencia as suas crianças que também puxam a sua vida numa direção ou na outra. Pronto. Já são quatro pessoas, são dois filhos, quatro pessoas comandando a casa, mesmo que você e a sua esposa compartilhem uma liderança maior, você ainda pode ter desacordos com os caminhos em relação ao que a sua esposa pretenderia ou você e as crianças por mais que não tenham comando e ordem, elas ainda podem forçar, por exemplo, fica uma doente, você vai ter que sair agora, passar a mão e ir no pronto-socorro. Acabou-se. O que você tinha planejado por dia? Não sei, não importa. Prioridade zero, ok? Se for sua escolha, você também pode largar a criança e deixar ela morrer, vamos dizer, falando absurdamente. Tem de tudo aqui no planeta, mas não é a maior parte do caso, tenho certeza que não é o seu. Mas você entendeu? É uma realidade interativa. Nós não vamos aprender sobre amor sozinhos na caverna. Então, todo mundo está escolhendo e todo mundo está conectado e impactando uns aos outros. Seja no nível mental de consciência que a gente está se percebendo, captando o pensamento dos outros, seja na interação diária. A minha escolha afeta. Eu ter vindo aqui, eu vi porque você me convidou. Nós estamos interagindo e estamos interagindo com o público. Mas se eu tivesse falhado, eu tinha comprometido o seu esforço se eu não chegasse no horário. Você planejou, conversou, articulou, mas depende de mim. Vai que eu... E eu dependo do metrô. Eu saí com o tempo, vim, mas podia ter dado uma pane elétrica, faltou energia, 24 horas, eu chego aqui só no dia seguinte. Então, assim, a realidade, ela não é construída, cocriada por apenas uma pessoa e todas estão... Toda escolha que a gente faz influencia nós e, majoritariamente, as pessoas mais próximas e menos... De forma menos direta, outras pessoas também menos próximas. E, no final, todos influenciamos a todos. É tudo... É um bola-ló só aqui. Então, assim, você... As escolhas do seu vereador, do seu prefeito, elas não são feitas por você. Por mais que você mentalize. Nem do seu time. Então, o ambiente complexo sofre a influência de todos. Então... E a gente tem que conviver com as consequências das nossas escolhas e daqueles outros, principalmente, os que estão mais próximos ou em condições de impactar você. Então, a sua realidade não é criada só por você, exceto em coisas pessoais. Uma doença, vamos dizer, que você crie porque você fica com um pensamento negativo sobre alguma coisa, medo de que a sua... Minha esposa morreu de câncer e ela a vida inteira teve medo de que fosse morrer de câncer, igual a uma tia dela, que todo mundo dizia que era muito parecida com ela e que morreu de câncer jovem. E ela a vida inteira preocupada com aquilo, fazendo exame. Então, assim, mentalizando naquilo. Aquilo é uma coisa pessoal. Era um medo dela e o medo fazia ela gravitar em torno da doença. Por que ela morreu? Igual a tia. Isso é culpa da tia? Não, a culpa foi dela. Eu também, a culpa foi minha porque na época eu não entendia nada do assunto. E eu vi tudo, mas não sabia o que era. Hoje, com o conhecimento que eu consegui, apesar da minha ignorância, eu consigo perceber o que aconteceu. Ela acabou gerando aquilo para ela mesma. Não quer dizer que todos os casos sejam iguais, mas esse caso foi literalmente assim. Então, ela criou uma realidade para ela que ela não queria, indevidamente, é um outro fator. Às vezes, você, pelo medo, cria coisas para você que você não quer. Às vezes, pela identificação com o personagem, você pensa que quer coisas que você não quer. o ser que você é não quer. Então, o que você realmente quer é um fator. E o que os outros também influenciam se aquilo é uma coisa pessoal, uma cura ou uma doença? Então, veja, entender isso, a coisa toda funciona simples, mas para entender, dá um certo esforço. Não é à toa que ele escreveu em três livros. Como é que você vai explicar tudo isso? Quando você entende o conjunto, as partes ficam fáceis. Existe uma melhor fase da vida de uma pessoa que vive ou que está na confiança do pensamento mágico e já pensando no Campbell. E quais seriam as três formas de acordo com o Campbell para se cocriar uma realidade? Você pode voltar depois no pensamento mágico? Eu falo da cocriação primeiro, que eu acho que facilita. Existem três formas, na verdade, se for olhar, são quatro, mas todas elas envolvem escolha. Então, escolha é fundamental. Se eu sou, o que é consciência? Consciência é uma percepção que faz escolhas, que tem escolhas para fazer, que tem arbítrio para poder fazer as escolhas também. Então, das coisas que estão disponíveis, eu posso escolher entre elas. Daqui até o infinito, qualquer coisa pode estar disponível. Mas agora só tem algumas coisas disponíveis. então eu escolho entre as que estão disponíveis. Então, escolha é fundamental. A minha escolha semeia, a todo momento, processos que vão levar a futuros possíveis, mais prováveis ou menos prováveis. E tem três tipos de escolhas fundamentais que você pode agrupar em uma delas, que estão impactando a sua criação. A primeira é a forma como você escolhe perceber as coisas, o tom que você dá, a lente que você usa. Se eu escolho olhar para o posto, minha esposa morreu. Que merda, que droga, sou um coitado, por que Deus fez isso comigo? Ou, se está acontecendo isso, é porque nós, envolvidos, eu especialmente, tenho algo para aprender. Eu não tenho mérito dessa resposta, eu recebi essa resposta, mas eu tenho o mérito de ter sido rápido para aceitá-la. Eu não resisti um segundo. Quando a resposta veio, ficou claro para mim que era aquilo e que não era só aquilo, é que se aquilo é para aprender, todo o resto que acontece aqui é para aprender. E eu passei a focalizar no aprendizado, porque eu falei assim, eu preciso aprender, eu quero aprender, eu não quero mais criar essa situação para mim mesmo e para as pessoas que eu gosto. E não quero que mais ninguém morra, porque eu preciso aprender alguma coisa. Claro que não era só eu, ela também precisava aprender alguma coisa, não sei se aprendeu, meus filhos também precisavam, meus sogros, meus pais, minhas irmãs, todo mundo que esteve participando, mas assim, são coisas evidentes, então você, e eu já dou logo esse exemplo, porque assim, alguém vai dizer assim, é muito fácil ele falar, mas assim, lamento, eu também aprendi muita coisa sofrendo, não foi só você, então assim, não foi só você, digo, qualquer um de nós que está ouvindo, então, se eu, eu descobri isso por mim mesmo, eu não sei do Tom Campion que eu descobri isso, o Tom Campion eu fui descobrir depois para eu conhecer, despertar por conta dessas coisas, aí eu comecei a procurar e aí encontrei, mas, e aí explicava e aí fazia sentido, assinava embaixo daquilo que eu já tinha batido a cabeça e criado um calumbo desse tamanho, então assim, as coisas estão aí, você pode ter a perspectiva que no pior caso tem algo para aprender, então assim, essa é uma perspectiva positiva, então assim, eu vou me focar no aprendizado, na oportunidade, seja lá o que estiver acontecendo, Victor Frank, que eu estava em um campo de concentração nazista e ele aproveitou para encontrar o sentido da vida e ensinar para os outros que também sobreviveram por conta da ajuda dele, então assim, se você imaginar qualquer situação, mais desgraçada que seja, tudo tem aprendizado contido, não é um pensamento de poliana, não, está lá, experimenta que você vai descobrir, mas você tem que ter a perspectiva, essa é uma delas, então a escolha, o ângulo, a cor da lente que você escolhe, a forma como você resolve interpretar as coisas é toda a sua e você muda a realidade na hora, está na sua mão, 100%, você tira uma lente e põe outra, claro, você vai precisar de prática, pratica com uma coisa, pratica com duas, pratica com dez, pratica com mil e daqui a pouco você está fazendo isso naturalmente, mas essa é uma delas e é fundamental, está na mão, você não precisa aprender nenhum poder mágico para isso, está tudo na sua mão, a segunda é a atitude, o que é que você faz? Você confronta com as situações, com as pessoas, com as interações, com a forma como às vezes você é tratado aqui e ali, o que seja, e você reage, em vez de usar o equilíbrio, escolher alguma coisa com o seu livre-arbítrio, aquelas situações apertam botões e você atira pedras, aí você atira pedras, atira pedras aqui, entra no outro ambiente, acontece alguma coisa, você atira pedras lá, entra no próximo ambiente, atira pedras, essa é a sua atitude com as pessoas e com as situações. O que está acontecendo de volta em todo lugar que você entra? está recebendo pedrada. Como é que muda isso? De novo, não é tão fácil quanto a primeira, mas é fácil, é só você mudar, não precisa mudar tudo, não precisa acreditar em mim, experimenta, faz uma prática aí, não precisa, mais bigitão, não tem só práticas complexas, tem práticas simples, vai lá e experimenta, é simples, experimenta com a sua mulher, experimenta com o seu filho, experimenta com o seu vizinho, experimenta com o padeiro, experimenta com o porteiro, com o assessorista, pratica, seja diferente, seja um pouco mais amoroso, pare de atirar pedra nos outros. É claro que depois de atirar tanta pedra, exagerando, vai demorar um pouco para as pessoas perceberem que você mudou, não vão confiar na primeira e talvez algumas nunca mais confiem em você, mas todas aquelas que te conhecerem dali para frente com a nova atitude, vai mudar a sua realidade. Então as pessoas vão ficar mais amorosas com você, desde que você fique mais amoroso com elas. E os que não ficarem, você pula fora, porque esse aí não entende, enquanto ele não entender, ele também vai continuar daquele jeito. Mas em geral é assim, ação e reação. Então se você está sendo legal, em geral estão sendo legais e a sua realidade vai mudando. Então é a segunda. E a terceira é a sua intenção ou a sua vontade do ser que você é e não do ser que você pensa que é o avatarzinho que está identificado com a profissão, com a posição social, com o dinheiro que acha que tem, com o poder que acha que tem. Aí você, com a propaganda que você acha que vê e das coisas que você acha que gosta, o que será que o ser que você é realmente se interessa de tudo isso? O que ele realmente quer? O que vai ser útil e positivo para ele de uma forma positiva de ver a realidade? Então você não precisa ser santo. Não. Não é isso a questão. A gente aprende com qualquer coisa e não existe nem recompensa e nem castigo. A recompensa é o aprendizado e a qualidade de vida melhor que vem do aprendizado. mas você ter essa atitude positiva muda tudo. Eu estava falando já da intenção, desculpa, misturei as coisas. Então, na intenção, a questão é você, quanto mais você, por isso que a meditação ajuda, por isso que o parque do tom ajuda, por isso que o conhecimento, o estudo ajuda e a prática também. Você vai ser um ser melhor. Você vai estar mais, no sentido de, você está mais em contato com o ser que você realmente é. Você está se desidentificando do personagem. E quanto mais próximo do ser que você é, esse ser tem potência, é esse ser que escolhe, é esse ser que tem intenção forte, é esse ser que sabe o que quer ou o que precisa. E é esse ser que vai fazer acontecer. E não o José Marcos, engenheiro, o porteiro, o padeiro, o cara que pensa que é pai, que pensa que é mãe, que pensa que é filho. Não é o cara que está identificado e vivendo aquele personagem como se fosse o último. e o único, e que não tivesse mais nada na vida. Então, assim, quanto mais a gente está perdido na identificação, na ilusão de ser um personagem pequeno e menos contato com o ser que nós somos, menos poder de vontade a gente tem. A gente nem sabe o que quer. A gente acha que quer uma coisa, aquela coisa não acontece. Entendeu? O que não quer dizer que você, de repente, acha que quer uma coisa e queira mesmo e às vezes faz acontecer. Então, eventualmente, faz. E aí você fala, uma hora faz, uma hora não consigo e às vezes não dá certo, às vezes não é. Mas, assim, existe uma questão desse entendimento. O pensamento mágico, o que que era? Três formas já foram essas. As três formas do Tom. Então, a percepção, a intenção e a atitude, as três formas para cocriar a realidade com o Tom. A primeira parte da pergunta era se existe uma fase na vida onde aquela pessoa, aquela ser, está na confiança do pensamento mágico. Se existe uma fase que aquilo é mais forte na vida da pessoa. Olha, eu não sei se é por uma questão de fase, mas talvez por uma questão de experiência ou às vezes uma questão de fé. tinha um funcionário meu que era meu amigo na Argentina, ele era um argentino de Rosário e ele dizia para nós e a minha esposa, a gente ficava discutindo esse tema porque ele falava, Deus vai prover. E vai. Vai prover a experiência. Não é que ele vai vir e fazer a experiência. A experiência, ele já desenvolveu o mecanismo, ele evoluiu a realidade para prover a experiência. Ele vai prover a experiência que você precisa até que você aprenda. Inclusive, vai repeti-lo. O sistema funciona sozinho, está bem montado e articulado. E a gente mesmo vai criando as situações pelas atitudes, escolhas que vai fazendo e as coisas vão se repetindo até que a gente aprenda. Então, assim, Deus vai prover, não está errado. Agora, qual que é a interpretação real disso? Quer dizer que vai ser tudo maravilha, céu de brigadeiro? É assim, se eu estiver colaborando com o processo, se eu estiver entendido o processo, se eu estiver aproveitando todas as oportunidades ao meu melhor que eu alcance fazer, não preciso fazer mágica, ser perfeito, eu faço o meu melhor, tento aprender o máximo e colaborar com o processo e aproveito e reaplico aquilo que eu aprendo. E aí a coisa vai melhorando paulatinamente. Ok? Então, agora, esse pensamento mágico, tipo desse meu amigo, que eu tentava falar com ele, porque assim, eu tinha uma visão, eu não tinha ainda esta visão, mas eu tinha uma visão um pouco diferente, eu tinha a visão que você tinha que colaborar, fulaninho, eu rezava para Deus todo dia que queria ganhar na loteria, né? Aí todo dia rezava, 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 aí um dia Deus falou, tá bom, vai fulaninho, eu vou fazer você ganhar, mas pelo amor de Deus, joga na loteria, né? Por favor, senão como é que eu vou fazer essa mágica? O seu número não existe. Não dá, tem nem o bilhete, um pouco. Entendeu? Você tem que colaborar com o processo, rapaz, então assim, é uma cocriação, e outra coisa, vamos dizer, não tem problema errar, toda escolha é uma escolha, e toda escolha vai levar a algum aprendizado. Se você aproveitou e aprendeu e aplicou isso, tudo bem, faça outra daqui para frente, agora faça uma melhor, mas não tem erro, não tem... O castigo é o sofrimento do não aprendizado e da repetição, é daí que vem. Estou pensando aqui, mas vou trazer a pergunta, eu sei que ela é um tanto quanto que complexa, e eu estou vendo aqui também em relação à possibilidade de nós partilharmos aqui nesse vídeo, nesse novo formato que vocês estão acompanhando, mas de que forma que a física quântica ela pode explicar essa relação, essa relação da cocriação, melhor, a relação entre voltagem e frequência, e eu queria colocar mais um ponto lá para citar alguns parâmetros até eu conversei com a Ailane que você tinha indicado a Ailane sobre a física, sobre a... Física e budista. Física e budista. Física e budista sobre Einstein, a fórmula de Einstein, como é que está essa relação da fórmula de Einstein, frequência e também voltagem nessa relação. Casa, tem alguma dança cósmica que se junta com essa perspectiva da física quântica que está se somando ou que está fazendo parte dessa física digital que foi citada? Veja, eu acho que tudo são como metáforas, inclusive a física quântica, para a realidade da consciência e da informação que ela trabalha, que é super simples, é só isso. Se entender isso aí, todo o resto está entendido. Agora, dentro do ambiente gerado aqui, uma das coisas que a gente percebe que funciona aqui é essa questão da frequência. a voltagem se está mais associada com o total da força, com a potência que aquilo pode gerar ou não. Voltagem, se você tiver um negócio de 110 em comparação com o de 220, ele vai talvez rodar melhor com mais facilidade porque ele tem uma amplitude maior, mas a potência não é bem, a voltagem não é bem a potência. A potência é a corrente no tempo, a voltagem, então é um negócio um pouco mais complexo. Mas na verdade, talvez seja mais a potência mesmo, que é uma força. acho que você está querendo associar metaforicamente a voltagem com o grau de esforço, me parece. E a frequência é uma metáfora fantástica para a maioria das coisas aqui, inclusive, por exemplo, essa visão de que a realidade é como se fosse um canal de TV ou de YouTube que você sintoniza, é frequência. Então, assim, você está sintonizado em uma frequência. Então, você está em uma vibe ou em uma frequência de ódio, de amor ou de medo. Então, essas coisas, elas são excelentes metáforas. Mas, assim, a grande verdade é que tudo que a gente presencia aqui com uma consciência que somos são metáforas. Inclusive, nossos corpos, as nossas imagens. Assim, a vida é metáfora. Por isso que a metáfora é ótima, por isso que os mitos são ótimos, porque usam metáforas também para explicar a experiência humana. mas, assim, a experiência humana, no final, o humano, propriamente, é o que a gente chama aqui do planeta, mas é consciência. A vida, consciência é vida e é o que experimenta tudo, é o que gera tudo para a própria experiência dela, para o próprio crescimento dela que ela busca. E, no final, tudo se converte para esse crescimento da consciência que vem do medo e vai na direção do amor, que vem do caos e vai na direção da ordem. Esse é o... Só para ter noção dessa direção do crescimento. O que ele tem dito ou o que ele falou que você percebeu ou escreveu sobre a fórmula de Einstein e o que ela quer dizer? E se está presente também a fórmula de Einstein dentro desse processo de estudo ou alguma informação correlata? Não. Especificamente, como eu te disse, isso não é um livro de fórmulas, mas, assim, se tivesse alguma fórmula para dizer de Maibigto, ele costuma dizer que R igual a I. Então, assim, na forma mais básica, a realidade é igual à informação, tá? Então, assim, ela é construída por informação. Então, o que você... Só que aí você tem que pôr uma funçãozinha ali, é uma adição minha, né? Porque como a gente... Eu não sou perfeito, enquanto eu não for perfeito, a minha percepção é parcial. E como a minha percepção é parcial, realidade para mim é diferente da realidade para você. A minha realidade é a percepção que eu tenho da informação. A minha. E a sua é a percepção que você tem da mesma informação. Então, assim, até que a gente chegue junto, né? Aquela história da pirâmide que os caras usam na simbologia. Você vai evoluindo e pode vir de qualquer lado da pirâmide. Quando você chegar na, vamos dizer, numa situação do topo, né? Mais evoluída, estamos bem próximos. Não importa o caminho que tenhamos feito. A gente acessitou duas vezes a palavra restrições, limitações, medo também. Foi várias vezes citado também nesse nosso bate-papo, nesse formato que estamos fazendo aqui agora. E como é que nascem, então, essas restrições e de que forma que a pessoa pode despertar para uma nova consciência, mesmo com tantas restrições que se apresentam nessas ideias todas? É o seguinte, as restrições, na verdade, não são tantas, elas são de criação. Então, tem uma restrição básica da criação do ser, que é para se perceber como indivíduo. Isso não te prejudica em nada, senão você nem se perceberia. E tem a restrição da participação através do avatar, que o avatar também tem um conjunto de regras que faz com que a gente perceba as coisas como são aqui e possa interagir nesse ambiente. Mas ela também não é prejudicial. O fato do ambiente ter regras é porque ele precisa ser mais consistente. Num ambiente solto, se você for uma consciência evoluída, você vai se virar em qualquer ambiente. Se você for uma consciência jovem, pouco evoluída, você precisa de um ambiente mais regrado da mesma aquele exemplo da criança. Então, as restrições não são negativas de forma alguma, não as que o sistema põe para você. Ele põe como suporte para você ter experiência. E você não está amarrado nelas, você está tendo a experiência através delas. O que você é, quando você sonha, você está livre. Quando você sai fora do corpo, você está livre. Então, você está temporariamente experimentando porque é interessante para você. Agora, a experiência, o problema das restrições são aquelas autocolocadas. Você, a gente, vamos dizer, pelo amor de Deus, eu sou ignorante um monte ainda. Já fui mais. Mas assim, a gente, pela nossa ignorância natural, a gente não tem como saber tudo, a gente sabe muito pouco do que é e cada dia tenta saber um pouco mais. Mas a gente se coloca nesse processo um monte de coisas, de crenças, de travas. As crenças, em geral, vêm para encobrir os medos que a gente tem. O medo vem da ignorância de algo que eu ignoro e, em vez de tentar saber, eu procuro ou deixar para depois, eu meto uma crença e remendo e vou fazendo aquele conjunto de crenças, remendando medos por baixo, criando um personagem egóico e vou ficando na maior confusão por conta disso tudo. Então, assim, agora, essa é uma notícia. Foi você mesmo que colocou essas instruções lá. A boa notícia é que se você colocou está na sua mão tirada. Vai dar algum esforcinho, porque veio ao longo de um grande tempo, um grande processo. Essas são as restrições que te prejudicam, as autoimpostas, que você nem sabe que tem. Então, se você descobrir que tem, já é um grande avanço, você já pode começar a trabalhar nelas, uma a uma. maravilha. Estamos chegando aqui ao final já nesse formato... E aí, vocês estão gostando desse formato gravado, esse formato mais curto? Deixa aqui nos comentários para a gente saber também. Mande as suas dúvidas, envie por aqui, se tiver uma série de perguntas, o próprio Mário Jorge resolve também, responde aqui, mas a gente pode trazê-lo para responder também aqui ao vivo, também suas perguntas, ou trazer suas perguntas para responder também no programa. Ele, que é o tradutor do livro Mais Víctor do Tom Campbell, encontra aqui nas descrições para você adquiri-lo. E vou pedir para ele deixar então a mensagem final aqui desta edição do programa Consciência Próxima, mais uma vez com ele, Mário Jorge. Muito obrigado, Samuel, pela oportunidade, obrigado a todos que nos estão ouvindo. Se tiverem perguntas, deixem lá, entrem em contato, acompanhem via nosso site, nosso Instagram, e entenda, a mensagem do Tom, a melhor parte dela é que ela é extremamente positiva. As coisas estão na sua mão, você não é escravo de ninguém, exceto da sua própria cabeça das coisas que você inventa. Então, assim, autoconhecimento é uma forma de liberdade gigantesca. E ele apresenta um mapa que se você buscar, seguir, aprender, você vai descobrir a sua chave da liberdade. Você não vai depender de ninguém, nem do Tom. Ele não tem o objetivo de prender você em nada. Então, muita liberdade para você, muita evolução. Obrigado a você e a todos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti